Eu tinha essa pastagem degradada, não cabia animais nenhum. Aí fui na Embrapa, chegou lá e eles disseram para mim que tinha uma coisa boa, que era o guandu. E eu fui e gostei. Fiz minhas contas e plantei. E estou satisfeito. Eu consegui colocar sete animais de oito arrobas no hectare. O gasto foi dois mil reais só. Nos seis meses já me pagou tudo o investimento. Eu tenho dois anos para trabalhar engordando, uma arroba no mês, 15 quilos. É ótimo. Não tem coisa que gasta menos, que compensa mais no tempo da seca. O pasto melhorou demais. Foi o que eu queria. Estou satisfeito.